Salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Felipe, estou aqui para gravar meu primeiro vídeo do canal Hoje eu fiz uma viagem até Chapecó e eu vou mostrar um pouco dela E é nóis E é nóis Então estou aqui na estádio da Chape, achei mó legal, curti bastante, estou no horário de visitação então não tem ninguém É isso daí É nóis